Hoje estamos trazendo algumas receitas naturais que vão ajudar você a secar a barriga e desinchar. E os ingredientes são baratos e fáceis de achar. Com estas receitas você vai conseguir emagrecer rápido, perder peso de forma saudável e escolha qual a sua receita preferida. E deixe nos comentários quantos quilos você conseguiu emagrecer. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. Receita número 1 Pulgante caseiro para ir ao banheiro todos os dias e colocar para fora todo o lixo intestinal sem nenhum esforço. Para alguns terapeutas naturalistas, os intestinos são o grande segredo da saúde. Diante disso, o tratamento voltado para a restauração da saúde deve começar pelos intestinos. As pessoas, segundo esses naturalistas, têm o sangue sujo ou envenenado e envelhecem precocemente porque não cuidam desse órgão nem fazem periodicamente limpezas nele. Mas como fazer limpezas intestinais? Neste vídeo você vai aprender algumas boas opções caseiras. Aqui estão elas. Bater no liquidificador e tomar imediatamente ao deitar ou ao despertar uma vez por semana durante dois meses a seguinte mistura. Um copo de suco puro de laranja, oito ameixas secas e uma fatia de mamão. Depois coar e adicionar uma colher de sopa de leite de magnésio e logo depois tome. 2 Tomar ao despertar semanalmente durante um mês um copo de suco de maestruz, erva de Santa Maria, contendo uma colher de chá de óleo de ricino. Este purgante limpa os intestinos, pulmões e fígado e também elimina vermes e lombrigas. É ideal para desintoxicar todo o organismo. 3 Tomar ao despertar semanalmente durante seis semanas um copo de chá de sene, contendo uma colher de chá de óleo de ricino. Este purgante, além de limpar os intestinos, é recomendado para quem deseja emagrecer. 4 Misture suco de limão e azeite de oliva em partes iguais. Uma colher de sopa de cada já está bom. Tome a mistura de manhã logo cedo, antes de beber ou comer qualquer alimento. Faça por 30 dias e nesse período não tome bebida alcoólica. 5 Em vez de café da manhã, faça isto durante três semanas. Primeira semana, uma colher de sopa de farinha de linhaça misturada com 100 ml de kefi ou iogurte natural. Segunda semana, duas colheres de sopa de farinha de linhaça misturado com 100 ml de kefi ou iogurte natural. Terceira semana, três colheres de sopa de farinha de linhaça misturado com 150 ml de kefi ou iogurte natural. Para fazer a farinha de linhaça, bata no liquidificador na hora de consumir as sementes de linhaça. Bata muito bem de modo que vire uma farinha fininha. Não faça muita farinha, faça sempre a porção que será consumida na hora. Em vez de kefi ou iogurte natural, você pode usar iogurte vegetal. Você pode praticar este método para limpar os intestinos uma vez por ano. Para acelerar o processo de emagrecimento e fortalecer sua saúde mais ainda, não esqueça de fazer exercícios físicos diariamente e consuma bastante água. Você deve priorizar sua saúde. Uma sugestão que vai te ajudar é consultar um nutricionista. O profissional fará alguns exames e com isso o sucesso da sua meta para emagrecer e ter saúde será maior. Receita número 2 Como limpar o intestino usando apenas três ingredientes? É necessário de vez em quando desintoxicar o intestino. Você sabia que ao eliminar o excesso de resíduos fecais, parasitas e muco do intestino, é possível prevenir e curar uma variedade de diferentes problemas de saúde? Pois é verdade. E tem mais. Durante toda a nossa vida, os intestinos processam mais de 40 mil litros de líquido e mais de 100 toneladas de comida. É por isso que com o passar dos anos, resíduos tóxicos e depósitos fecais podem se acumular no nosso corpo e contaminar nosso sangue. Se você tem diabetes, problemas com as unhas, cabelos e pele, problemas de visão e audição, constipação regular, doença hepática ou renal, ganho de peso insuficiente ou excessivo, artrite ou algum tipo de câncer, é sinal de que seu corpo pode estar cheio de toxinas. Para saber como limpar o seu cólon, maior parte do intestino grosso, e se livrar dos resíduos e toxinas que tanto prejudicam o seu corpo, continue vendo esse vídeo. Vamos mostrar a você como fazer isso usando apenas 3 ingredientes. Linhaça, kefir e chia. Primeiro vamos falar da linhaça. A linhaça moída ajuda a limpar o cólon e queimar gordura, equilibrando seu peso. Ela afeta positivamente o metabolismo lipídico do seu corpo, diminui o colesterol e ajuda a absorver e eliminar as toxinas, sem falar na enorme quantidade de fibras presentes na linhaça, que faz com que você se sinta satisfeito, além de equilibrar a quantidade de açúcar no sangue. É muito usada para tratar a constipação e auxilia na redução do risco de doenças cardíacas. Esta receita é com farinha de linhaça, mas se você não encontrar farinha de linhaça, basta moer as sementes de linhaça em um moedor de café ou processador de alimentos. Nós até achamos melhor. Agora vamos mostrar como fazer uma receita natural de limpeza do cólon. Para a semana 1, use 1 colher de sopa de linhaça moída, possui melhor absorção, e 100 ml ou 6 a 7 colheres de sopa de kefir ou iogurte natural. Para a segunda semana, use 2 colheres de sopa de linhaça moída e 100 mg ou 6 a 7 colheres de sopa de kefir ou iogurte natural. Para a terceira semana, use 3 colheres de sopa de linhaça moída e 150 mg ou 6 a 7 colheres de sopa de kefir ou iogurte natural. O ideal é que você troque seu café da manhã por essa mistura. E lembre-se, beba no mínimo 2 a 3 litros de água por dia. Beber água com limão também pode melhorar seus resultados. Você também pode tomar, para desintoxicar os intestinos, sementes de chia com kefir para limpar o cólon. Misture 2 colheres de sopa de semente de chia, 3 quartos de xícaras de kefir comum, e deixe descansar por 30 minutos na geladeira, ou deixe durante toda a noite. Esse processo faz as sementes de chia incharem, transformando-se em pudim. Depois de pronto, na hora de comer, adicione 2 colheres de sopa de semente de linhaças moídas. Assim como a linhaça, a chia também é rica em ácidos graxos ômega 3, que ajudam a estabilizar as paredes celulares e reduzir a inflamação. Receita número 3 Como emagrecer utilizando-se remédios caseiros? Muitas pessoas sofrem com o excesso de peso e de medidas, e a luta contra a balança envolve a busca por métodos de emagrecimento, que muitas vezes são ineficazes. Isto porque determinadas dietas são restritivas demais, e causam a desistência por parte de quem está tentando emagrecer, ou os métodos usados não são os adequados. Enfim, é preciso que se alie muita força de vontade a um programa de emagrecimento completo, de metas realistas, sem esperar perdas de muitos quilos em pouco tempo. Um dos melhores programas de emagrecimento inclui uma rotina de atividade física, ao menos 3 vezes por semana. Um cardápio previamente elaborado, assim fica mais fácil planejar o que comprar e o que comer, e não cair em tentação. Além disso, deve-se beber muita água ao longo do dia, e aliar ao programa todas as coisas benéficas para ajudar a melhorar a aparência, como um bom corte de cabelo, cuidados da pele, preparando-o para a perda da gordura, massagens com cremes para firmar a pele, etc. Assim, a autoestima vai aumentando à medida que o peso vai diminuindo, e isso é um estímulo a mais para que a pessoa não desista. Além disso, pode-se contar com algumas receitas de remédios caseiros e naturais que ajudam o metabolismo a acelerar e queimar mais gordura. Veja algumas. Receita para a saciedade Ingredientes 1 pepino médio verde 2 colheres de sopa de linhaça 1 copo de água 2 fatias de abacaxi Modo de preparo Descasque o pepino e o abacaxi e misture todos os ingredientes no liquidificador, até que fique homogêneo. Tome um copo dessa bebida em jejum e outro à noite. As fibras ajudarão a ter sensação de saciedade, e isso facilitará a perda de peso. Suco especial emagrecedor Com a chegada do calor, nada melhor do que incluir sucos na alimentação diária, seja no café da manhã ou entre as refeições. Ingredientes 2 cenouras 1 colher de sopa de germem de trigo 1 maçã 2 copos de água 1 xícara de gelo esmagado Modo de preparo Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em seguida. Cada copo tem 55 calorias. Beta-caroteno, fibras, vitamina B, proteínas, sódio e potássio. Shake de morango Ingredientes 1 xícara cheia de morangos limpos 1 copo de iogurte natural ou sabor que você preferir E 4 colheres de sopa de linhaça Modo de preparo Bata todos os morangos no liquidificador e acrescente o iogurte e a linhaça. Em seguida, mexa bem para misturar. Pode ser bebido pela manhã, como café da manhã, ou entre as refeições, como lanche. As fibras desintoxicam o organismo e promovem o emagrecimento. Iogurte caseiro Ferva 1 litro de leite desnatado e deixe amornar. Acrescente um pote de iogurte natural e deixe a panela tampada até o dia seguinte. No dia seguinte, acrescente uma caixinha de gelatina diet sabor morango. Sem bater, apenas misture. Pode ser guardado na geladeira por uma semana e ser consumido nos intervalos das refeições, como um lanche. Varia os sabores, conforme preferir, trocando o sabor da gelatina. Acrescentando esse iogurte à dieta, você estará evitando a vontade de comer doces e ainda garantindo o cálcio, tão necessário à sua saúde. Outros remédios naturais que ajudam a emagrecer O chá de sálvia ou tomilho são muito bons. Eles inibem o apetite. A água com limão espremido acelera o emagrecimento também. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.